Fala palestrino, fala palestrina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, ou mais um podcast no Palestra TV. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, hoje é sexta-feira e amanhã temos Palmeiras mais uma vez. Palmeiras e Goiás vão se enfrentar, o jogo é válido pela terceira rodada do campeonato, né? Mas o Palmeiras tá com um jogo a menos devido às finais do campeonato, então o Palmeiras é só o segundo jogo. O Goiás aí que tá vindo com mais ou menos uns 15 desfalques devido aos testes positivos do coronavírus que apareceram lá entre os jogadores. Tá tendo até uma pressãozinha aí do futebol em relação a isso, se o futebol tem que parar ou não, se o campeonato tem que parar ou não. Porque estão aparecendo vários jogadores com testes positivos, mas enfim, né? A partida pra amanhã vai ser no Allianz Parque, tá? Às nove e meia da noite, com transmissão da TNT e do Premiere. Então, pra TV fechada apenas, pros canais abertos não vai ter, não vai televisionar a partida de amanhã. Bom, e o confronto histórico aí entre Palmeiras e Goiás é o seguinte, foram 50 jogos entre as duas equipes, com 27 vitórias do Palmeiras, 9 empates e 14 vitórias do Goiás. O Palmeiras fez 79 gols e o Goiás apenas 29. O árbitro dessa partida pra amanhã é Paulo Roberto Alves Júnior, ele é do Paraná. E os últimos dois jogos do Palmeiras enfrentando o Goiás foi 2x1 Palmeiras em São Paulo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. E Goiás 1, Palmeiras 5, no retorno também do Campeonato Brasileiro de 2019. Agora eu vou passar pra vocês a informação das prováveis escalações dos times pra amanhã. Então, Palmeiras vem com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gomes e Vitor Hugo na zaga e Vinha na lateral esquerda. No meio com o Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael. E no ataque, Rony, Luiz Adriano e Willian. Esse é o time provável do Palmeiras, né, pra enfrentar o Goiás amanhã. Já o time do Goiás, ele vem com o Marcelo no gol, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Heron, Breno, Luiz Gustavo e Tales no meio campo. E na frente, Daniel Bessa, Vitor Andrade e Vinícius Lopes. Então é isso, as informações pro jogo de amanhã são essas. O jogo é no Allianz Parque, às 9h30 da noite, com transmissão do TNT e do Premier. Beleza, pessoal? Espero que seja a nossa primeira vitória no jogo de amanhã. O Palmeiras tem que aproveitar o mando, aproveitar o gramado, que é sintético e a gente tem essa vantagem. Fora isso, os jogadores do Goiás aí, que vem com vários desfalques. Então, provavelmente um mistão ou até mesmo um time completamente reserva. Então, é no mínimo uma vitória pro dia de amanhã. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do YouTube, curtam, compartilham, comentem, deixem aí nos comentários o que você vai achar desse jogo, qual que é o placar que você acha que vai ser. E no final do jogo teremos o pós-jogo, também no YouTube e também nos podcasts. É isso aí, avante palestra, tamo junto e até mais! E no final do jogo teremos o pós-jogo, e no final do jogo teremos o pós-jogo, teremos o pós-jogo 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 teremos o pós